Tudo bem? Aqui o Jéssico Besson das plantas Pessoal, eu estou aqui colhendo a semente da palmeira triângulo Você vê essas palmeiras assim, você dá a impressão que ela está verde, certo? Se ela estiver escura, nesse tom aqui, está vendo aqui? Esse tom aqui, ela está no ponto de colhinha, tá bom? E essa aqui são as sementes que caí do pé já uns dois dias atrás E agora eu estou colhendo isso aqui Estou fazendo esse vídeo aqui, que é para você acompanhar o processo De todas essas palmeiras, que ela vai ficar depois de pronta Porque ela vai ter um monte de processo aqui Vai ter que secar, ela vai ter que ser tirada as polpa Porque se não tirar as polpa, ela fica dessa cor assim Fica a palmeira muito fria Então, é uma palmeira tratada, vai ser uma palmeira tratada Selecionada, para depois a gente fazer a parte de entrega Qualquer pessoa que quiser fazer a entrega, pedido, pode fazer Mas primeiro a palmeira tem que estar no ponto, selecionada nesse ponto aqui Esse ponto aqui, está vendo? Vou pegar essa daqui, vou dar uma amassada aqui E vou mostrar para você aqui, está vendo? Ela vai ficar nesse tom aqui, está vendo? Nesse tom aqui, todas elas nesse tom Elas vão estar boas, tá? Esse cacho aqui, ele ainda é pequeno Ele ainda é pequeno Porque, previsto os outros cachos que a gente tira aí Ele é muito maior Esse aqui ele cresceu, né? Ele se desenvolveu em parte de extensão, tá? Mas tem casos que você não consegue nem carregar De tão lotada que fica aqui a semente Então, esse aqui é o meu crachá Que eu trabalho, né? Meu crachá, está vendo? Meu crachá Beijo das plantas E aqui é a semente que a gente vai colhendo ela Só aqui nesse pé aqui Eu vou colher um balde Mas é assim Não é fácil você colher um balde de semente, não, tá? Tem lugar que você acha, tem lugar que você não acha, né? Então, eu estou mostrando aqui para você Que é para você ter, pelo menos, uma noção Como que a gente faz o processo de colhetagem de semente, né? Que é para você também aprender a fazer o trabalho, tá? Tem espaço para todo mundo Essas pequeninas aqui, ó Ela não brota, está vendo? Ela não se desenvolveu Mas mesmo assim, se você pegar ela e pisar ela aqui, ó Ó, quer ver? Pegar ela aqui Ó A tela aqui, ela está no tom Está vendo? A tela pode acessar até que ela germina Entendeu? Aí você vai pegando Está tirando, né? Você vai ver como que vai ficar Né? O caixa aqui Né? E aí por diante, pessoal Depois eu vou fazer outro vídeo para vocês Para mostrar para vocês, tá? O final, né? De todo o processo de colhetagem Que a gente vai preparar Tá bom? Acompanhe nossos canais Nós temos lá No Beijo das Plantas Nós temos lá no YouTube Temos no Kauai E temos também no TikTok também E em todas as redes sociais aí Você vai encontrar Semente de Beijo das Plantas Um forte abraço Fica com Deus Que Deus abençoe Tchau